O Terrimar de hoje faz uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é na próxima terça-feira. Você vai conhecer uma das versões da história de vida de Dandara, a Rainha Negra do Quilombo dos Palmares. Era uma vez um reino comandado por uma rainha chamada Dandara. Dandara não era uma rainha comum. Dandara, esposa de Zumbi dos Palmares, guerreira, rainha do Quilombo dos Palmares. E na sua condição de rainha, ela se destacava porque ela não ficava em seus aposentos. Junto com Zumbi dos Palmares, ela ia para o combate. Então, assim, ela também fazia parte do planejamento do exército de Palmares. Eu costumo dizer que ela liderava também esse exército de homens, não só para servi-la, mas também para, junto com eles, brigar e lutar por um ideal. Dandara é uma figura pouco conhecida na história do Quilombo dos Palmares, mas muito importante. Ela representava bem a força feminina, se tornou um ícone de resistência e contribuiu com o legado deixado pelos quilombolas. Dandara é uma figura pouco conhecida na história dos quilombolas, mas muito importante. Ela representava bem a força feminina e logo se tornou um ícone de resistência e contribuiu com o legado deixado pelos quilombolas. Da história de Dandara surgiu a inspiração para o espetáculo de dança, um reino chamado Muken. Eu vim de Luanda, o meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei, eu vim de Luanda. Meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei, eu vim de Luanda. Meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei, eu vim de Luanda. Meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei, eu vim de Luanda. Meu pai é rei, eu sou princesa negra, minha palavra é lei. Como eu não tinha muito material sobre a existência de Dandara, então eu me apropiei desses dados reais, alguns dados reais, e criei uma nova história para conceber esse espetáculo. Que dados reais eram esses? Primeiro, a existência de Dandara, ela existiu de fato. Segundo, aquilo que nos legitima que é a comunidade quilombola, onde os quilombolas do Muken, ele tem como característica a fabricação de artefatos de argila. A existência de Dandara, a existência da velha cotirene, a existência do próprio quilombo dos palmares, essa matéria viva, e a própria perpetuação nossa, da minha condição quanto negro alagoano. Eu vim de algum lugar, e esse lugar, essa referência maior, é o quilombo dos palmares. As mulheres têm histórias maravilhosas, não só no quilombo dos palmares, mas em outros quilombos pelo Brasil, só que a história é silenciosa com elas. E Dandara foi uma mulher espetacular, rainha, guerreira, só que aí a história é silenciosa, foi silenciosa com ela. E aí, essa história falou muito dos reis, zumbi, ganga, zumba, mas não falou das rainhas que tinha no quilombo dos palmares, né? Entre elas, uma das mais poderosas foi Dandara. O espetáculo resgata os rituais dos quilombolas de reverenciar a natureza. Nos leva à Lagoa Encantada dos Negros, local considerado sagrado, onde os quilombolas buscavam na água energia e força. Só nas casas de matriz africana, nos candomblés, é que tem ainda essa prática de fazer esse ritual diretamente com a natureza. Aqui não, né? Após esse processo de colonização e de urbanização, os quilombolas, não é porque eles são quilombolas que eles são também do candomblé, isso tem que ficar claro, eles são cristãos, cada um tem sua opção religiosa. Mas esse contato direto, de uma forma religiosa com a natureza, aqui no quilombo dos palmares, não. E nem na comunidade do Muquem. A relação é uma relação mais sociosocial, não tão religiosa, culturalmente falando. A história dos quilombolas é marcada por muita resistência, uma herança para os descendentes do quilombo dos palmares. O espetáculo chega a enchente de 18 de junho de 2010, quando 52 pessoas da comunidade do Muquem, entre elas grávidas e crianças, passaram 12 horas em cima desta jaqueira, lutando pela vida. Eles foram salvos, foram uma ancestral e milagrosa jaqueira, foram duas jaqueiras. Então a comunidade se dividiu e milagrosamente, pela força dos orixás e de outras energias maiores, eles conseguiram, Dona Irineia, seu esposo, sua família, conseguiram sobreviver. A quebra da telha representa o fim do quilombo dos palmares e as casas perdidas na cheia. Dona Irineia, artesã, patrimônio vivo de Alagoas, relembra os momentos de desespero ao ver a encenação com outros moradores do Muquem. Eu acho que a gente morre e não esquece, não. Não esquece, não. Aquilo foi como um filme de terror, né? A pessoa passava a noite sem comer, sem beber e sem dormir também. Só pedindo a Deus que o dia amanhecesse tudo com vida, para poder contar a história, né? Quando nós veio comer um bocado, eu acho que já era com mais de 24 horas, porque a água destruiu tudo. No outro dia a gente caçava uma bolacha para comer e ninguém encrontava. O que a senhora achou da história da Dandara, uma guerreira que lutava também? É interessante. A história dela está quase fazendo uma comparação com a minha, que estou lutando hoje, né? Para vencer a batalha. A criatividade é mais uma herança. Das mãos dos quilombolas para as de Dona Irineia. O artesanato feito com cerâmica resiste ao tempo. Dona Irineia relata a luta da comunidade pela vida durante a cheia, nas esculturas. Deus me deu o time depois da cheia, né? Eu fiz assim, sabe? Eu vou criar essa história, que essa história foi acontecida com a gente e eu não vou deixar ela ficar acabada e fácil, né? Aí Deus me deu aquele time e eu continuei fazendo e o pessoal está adorando. Para ligar a bravura de Dandara à de seus descendentes dos dias de hoje, o espetáculo é repleto de expressões, gestos e olhares. Movimentos e sinais contam uma história. A maioria dos dançarinos, eles fazem parte das artes, são pesquisadores, estudiosos. Então, a gente estuda a questão do corpo em cena quase que semanalmente. Muitos deles ainda estão estudando, praticam outros tipos de dança, além de dança afro, capoeira, dança contemporânea. Então, não é fácil, porque a gente usa uma linguagem, que é a linguagem do corpo para dançar. A gente não usa a linguagem verbal, a fala, né? E, porém, é muito mais prazeroso, porque para chegar até o público, aquilo que a gente quer, a gente precisa trabalhar bastante. Porque é o corpo que vai comunicar, né? É o corpo da mulher, do homem, que vai comunicar a dança, que vai comunicar a história. Objetos como os cajados e as telhas têm significado especial em cena e foram escolhidos criteriosamente. A telha foi, como a Dona Irineia sabiamente disse, Deus, dormindo assim, me iluminou. É de fato, a telha, ela tem uma simbologia muito grande, né? De família, de casa, de lugar, né? Do seu espaço. Então, eu incorporei essa sobrevivência pela resistência e sobrevivência daquela casa chamada Quilombo dos Palmares e com esse Mucambo, Mucém, que tem uma ligação intrínseca, né? Diretamente, né? São descendentes direto, né? Por isso que se chama Remanescentes de Quilombo. Então, a inspiração que eu encontrei foi essa. O fio condutor foi a telha. Aqui, todos são zumbis e dandaras e, ao mesmo tempo, os próprios dançarinos. A dança também remonta à religião afro. As cores e rituais lembram orixás. Esse período de preparação corporal do elenco, ele foi fundamental para a interação com esses elementos cênicos. O barro, a telha, tem um dado muito importante. Tudo foi pesquisado com o mínimo detalhe, com o mínimo e máximo respeito. Até a madeira que a gente usou para fazer os cajados, que eu me inspiro nos cajados de Axalá, foi feita com esse cuidado, assim, para não pegar simplesmente um tabu de vassoura, sabe? Sem história para contar. A história da dança criada pelo diretor faz uma mistura de ficção e realidade. A rainha se refugia em Mucém para não ser pega pelos senhores de engenho e deixa um legado de princesas e príncipes que não fogem à luta. Tem uma cena que essas mulheres carregam os homens, as meninas nos carregam nas costas. Elas colocam a gente nas costas e é elas que saem nos carregando. Acho que é uma cena muito interessante, assim, para mim. Uma história vivida e agora dançada, não só por negros. Visualmente fica aquela coisa que se destaca, né? Por eu ser branca. Mas aí também vem um questionamento, exatamente esse, de desmistificar o porquê de só ter negros, na verdade. Porque a temática do espetáculo não quer tratar da pigmentação da pele, mas quer tratar de uma cultura, né? Que vem com o Mucém, que vem com as pessoas que a gente vê. A gente está no Mucém e a gente vê pessoas brancas também, de olhos claros, não só negros. A montagem, selecionada em um edital, já foi apresentada em União dos Palmares e em Maceió. A rua é o palco para o espetáculo Reino Chamado Mucém. Cada praça que a gente foi, era uma relação diferenciada. Ainda tem isso, é um espetáculo de rua, né? É um espetáculo de rua. Que tem essa coisa de você ter um contato direto. Não que o palco não tenha, mas a rua te dá mais possibilidades, né? Inclusive lá no Bebedouro, que foi uma das praças que a gente dançou, a relação foi muito próxima com o público. O público ficou muito próximo a gente. Então a gente fazia as cenas muito próximas. As pessoas se assustavam com a gente, porque tinha cena que estava... Enquanto estava acontecendo uma cena de um lado, os outros vinham do outro. Então a gente vinha, passava pelo meio do público, já se assustava. Um saiu de perto, porque há um estranhamento, né? O espetáculo de rua não é um espetáculo fácil de se assistir. Você não está sentado assistindo ele parado. Ele se movimenta muito. Então as pessoas também têm um pouco de... Tem que estar se movimentando para observar cada cena. É uma coisa que requer muito condicionamento físico da gente. E treinamento constante. Porque se a gente para de ensaiar em duas semanas, que seja, a gente já perde um pouco o rendimento. E a gente vê a necessidade da constante de estar treinando esses passos específicos, porque é muita força em si, assim, do movimento. Então a gente tem que ter muita energia para passar nessa dança. Aos poucos, a história dessa lagoana guerreira está sendo conhecida e reconhecida. Nada mais justo do que reconhecer e valorizar a força feminina no quilombo dos Palmares. Viva Dandara e todas as outras mulheres que ajudaram a escrever essa história de um povo que não só clamava pela liberdade e igualdade, mas que deu o sangue para conquistá-las.